Guadalupe Pelo Pirani se apaixonou Pagando um barão Caravos, Colocam Namorava o Cabo Sula que queria ser Bom dia Capitão Cabo Sula Com o Santos Piloto Parcadese Ero Panamban Da Fundação Mais um dia Houve um revista em Guadalupe Se maravim louco Ao som do bandião Pernamban se apaixonou Guadalupe Com aquele arco lindinho Vizinho pagodinho morrido Usando o vapor Cabo Sula Quando viu a ferneta Na sua chique na sede Sobre a sereno vindo Pai na hora Fiz com os nossos versos De uma cor de bom sucesso E todo o seu balé Cabo Sula deu um preferido Do cacique ali e do zampajé Saiu pela rua gritando Eu não sou qualquer Eu não sou qualquer Guadalupe Morava em Sula Na moral do Cabo Sula Que queria ser Bom dia Capitão Cabo Sula Com o Santos Piloto Era o campo dos pacotes E era o Panamban Da Fundação Mais um dia Fiz com o cacique Ouvindo o revista em Guadalupe Se maravim louco Ao som do banjo É um menino Que a gente deu perto Pelo grande Se apaixonou Com o Guadalupe Com o Anguilhar Vizinho Um padrão